Beleza, 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 galera que acompanha o trabalho, é Emerson Brasamusic.com.br Essa loja de instrumentos musicais, recado importante, rápido e urgente. Tá desempregado, né, ou quer uma renda extra, me chama aí, 1194-7282-488 Tá prendendo cavaquinho, banjo? Tenho pra você na promoção, ó, somente 500 reais. Meus custos completos, vai com cavaquinho ainda e assessoria toda gratuita, você não precisa pagar professor. Já vai ter meu material de estudo e as aulas são gratuitas para você. E vai ganhar o cavaquinho ainda, beleza, rapaziada? Me chama aí no WhatsApp, compartilha esse vídeo aí, eu aguardo você. Seu presente de Natal tá aqui na minha mão, ó. Tem cavaquinho baratinho de vários modelos pra você, cavaquinho, banjo, culelê, violão. Então é o seguinte, entra no site emersonbrasamusic.com.br Ou me chame aqui no WhatsApp, hein, 1194-7282-488 Ainda dá tempo de você comprar o presente de Natal pra você e toda a sua família, hein, beleza? Compartilha esse vídeo aí, estou no seu aguardo. Valeu, valeu! Tchau, tchau, tchau.